Não somos pagos o suficiente pra isso Então meus queridos cabeças, começa o Turquilo Questar E aí estamos hoje aqui para o penúltimo episódio Que é o Lexus Delish Link Evolution Saga E o Guido é o Monsters, Orixalcos E hoje, duelo com Darts Então vamos finalizar aqui a nossa saga Do Orixalcos É, eu acho que poderia ter sim A saga lá do torneio Poderia ter Para o Yugi enfrentar o cara lá dos As cartas lá de Conto de Fadas Que na realidade vira um Tag Duel Caiba Yugi contra o Darts Só que Você quer que eu acredite nessa piada? Homem de pouca fé Duele comigo e prometo que farei com que você acredite Obviamente aqui a gente só vai jogar com o Yugi E é isso aí, vamos lá Eu tenho certeza que esse deck vai ser pesado demais Porque a gente vai ter A princípio era para ter as cartas lá O Cavaleiro do T-Miles O Cavaleiro de Eramos O Cavaleiro de Critia Vai ser louco Quando eu vencer Levarei duas almas pelo preço de uma Muito bem Pronto Caiba Muito mais que você Duel Shop Cartas de Yu-Gi-U-Gi-U-R A bolsas e seladas Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite Duel Shop Link Na descrição E também esse aqui é um outro deck que não Não é que não existe Tipo a grande maioria das cartas ali também não existem Ou existem mas de outras formas né Ó isso aqui ó Eu gosto da arte dessa carta É muito difícil Vamos lá Invocamos aqui o Beto O Guerreiro Ima Tipo para eu usar essa lenda do coração Eu pago dois minutos de vida Eu tributo um guerreiro Eu bando os três lá Três dragões lendários Diferentes nomes Da mão e do cemitério Eu ou do cemitério Depois eu invoco cada um deles Só que cara Já começou com o dragão Alexandre Então eu vou perder E era para eu ter começado Acho que com o grande escudo gajo E não com esse aqui É não Já comecei errado Era para ter começado com ele na defesa Coração desfavorecido É vamos tancando assim né Faz um tributo sumo aí duplo amigo Vamos lá dartzinho Caraca é só os monstros normal Dois minhas de ataque É Nossa esse aqui eu perdi muito rápido É se eu tivesse botado o primeiro escudo gajo Pelo menos eu já tinha invocado o recabeira Então Ó vamos ver Vamos ver Se é monstro que renasce Ó vou mandar esse pro cemitério É que eu queria muito tentar fazer a jogada do T-Miles Sabe Queria de verdade aqui ó Mas agora a gente tem o Mio Force Nossa eu tenho que tributar um guerreiro ainda Cara é muito específico Eu tenho que ter as três Na mão e no cemitério Ter um guerreiro Caraca que deck bizarro do Darts Cara é só normal monstro E como assim velho Toma 300 aí ó É só tô dando burning nele na defesa Vral Tinha chamados assombrados ainda Eu não acredito Ele tinha chamados assombrados Está na hora de acabar com você e libertar os meus amigos Cara era só eu Se eu tivesse dado a minha força antes do cara chegar no meu escudo gajo Pelo menos eu conseguiria não ter morrido E eu ainda terminava com tudo ainda com um bicho no campo Caraca mano eu perdi o cara com deck normal velho Só bicho normal Inacreditável Agora vamos começar direitinho Beleza agora Ó o Joey aqui Vamos lá Poste da galância Beleza Beleza gostão Ó esse pode ir pra lá Pra vala Cara o crit é o mais difícil de se usar velho Vou mandar Manda ele pro cemitério Ó vamos botar aqui Escudo gajo né Tu fama de escudo espaço A gente pode depois fazer o Eremons Aí Nossa cara foi Cala ele foi ridículo mano Ó de novo começou com a dragão Alexandrite Mish Power Ok agora eu sou obrigado a fazer isso aqui Senão eu vou perder a minha única defesa Eu vou ativar o tufão místico do espaço Que remove o seu centauro do campo E redar Ok Agora a gente pode fazer a tribo de sumo Colocar Aqui meu rei caveira Vamos dar ele aqui ó Garra de Hermos Vamos pegar esse arco da deusa Porque ó Enquanto essa carta estiver equipado Negue o primeiro efeito ativado pelo seu fonte Durante cada fase de batalha E eu posso realizar um ataque Adicional na Ah então vamos Vai ser esse mesmo O arco da deusa Eu ia fazer a bazuca mas Eu achei esse aqui melhor E agora Hermos e rainha guerreira Fundam-se E formem o arco da deusa O arco da deusa Vai ativar o efeitinho Agora vai meu filho Aí se ele ativar algum maior efeitinho Pelo menos eu tenho Ah não Mas é só em monstro né Peraí Um monstro equipado pode realizar um segundo ataque Ah tá É só se eu negar o efeito de alguma carta Ele não ataca de novo por isso Ok Não é o canhão É o canhão Que se eu usar ele pode bater duas vezes sem restrição Ok Mas eu prefiro bater com a garantia Chamados assombrados Olha Inteligente Inteligente Isso aqui tem cara De final de Duelo de final de temporada Caraca mano O bicho só invocando no romance E eu tô passando dificuldade aqui Se eu vou invocar o guerreiro guardião celta ofensivo Cara falta só o tio Cara E o pior que só Ué Ah é até 3 Ah Você sabe o que eu tenho na mão A chave para revelar o segredo dos dragões lendários Ah O que Você ouviu Carta lenda do coração Ah eu achava que tinha que ser obrigatoriamente os 3 Nossa eu achando Esqueci de detalhar até 3 Vamos banir os dois aqui ó Caraca Primeira vez que eu uso essa cara na vida Aí eu posso invocar Ó É eu poderia invocar os respectivos O Critias e o Ermus Mas eu vou invocar o T-Miles Vamos Cavaleiro lendário T-Miles Vamos invocar o Critias agora aqui ó Yugi Kaiba Eu sou aquele que se chama T-Miles E eu sou o Cavaleiro Critias Ó Se esse aqui for escolhido como alvo de ataque Eu posso escolher uma magia no cemitério e baixar o alvo E esse aqui eu posso escolher uma armadilha Mas mano Enfim Enfoquei eles Queria ter invocado os 3 Aí ia ser mais épico assim né Mas Não se lembra do nosso último encontro Eu me lembro muito bem E tenho contas a acertar com você Nossa Porque para invocar os 3 Cara Pô tem que Nossa tem que ter um Nossa Não é difícil É dificilinho É chatinho Tem que ficar mandando Quer dizer tem que ficar mandando Fazer estratégia para mandar as coisas para o cemitério né Caridade graciosa Vai isso Vamos de novo da caridade graciosa Vamos Bate E vamos finalizar aqui E vamos enfrentar o Vamos jogar agora com o Dart Se a gente consegue fazer alguma coisa relevante Seu sonho de 10 mil anos finalmente acabou Não pode ser Cheguei muito perto Um rápido agradecimento a todos os membros do canal Que estão fazendo o canal continuar mais vivo Se torne membro do canal Se deseja ter o seu nome aqui eternizado Vamos só ver o final da cutscene aqui Sua missão de 10 mil anos finalmente acabou Não pode ser Cheguei tarde demais Aí vai vir o Leviathan Ah não Não aparece O Sprite do Leviathan Tinha que ter mano Tinha que ter o Sprite do Leviathan Vai Finalmente acabamos Aquele ali Vai faltar só o duelo final Mas não é nesse episódio Porque agora a gente ainda vai jogar Control Darts Preparem-se para uma carta que existe Desde o alvorecer dos tempos O poder que vai absorver as suas almas Essa não O Lacre de Orixão O poder que vai levar as suas almas Não pode ser O Lacre de Orixão Vamos ativar essa daqui Invocar o Dragão Alexandre Caraca É o deck mais aleatório possível Não tem nada a ver com O deck do anime Tá ligado É o mais distante possível Quer dizer Tem o do O do Valon também né Mas no do Valon Não existe nenhuma carta Do deck dele Agora esse aqui Tem até uma outra E já Vou tomar a marretada Do tempo O pior é que é bom cara Esse Guardião Celta Aqui nesse duelo Porque meus monstros Tem mais de 2 mil Vai manipular 4 rodadas Se o cara for o lugar especial Eu escolhi o qual Começa a etapa de dança Se essa carta batalhou Com o monstro oponente Cara e se eu atacar também É que ele fala Se batalhou né É como é que eu vou passar Como é que eu tiro isso aqui É Se ele batalhou Fazer o que Ficar deixando em maior defesa Caraca Ó É tem umas coisas Que não dá pra entender Tão bem Tá ligado Ela me permitiu Ficar no jogo Invocando a Feiticeira Negra E colocando o meu destino Nas mãos dela É não entendi Não entendi Ela sempre foi Ele mantinha Aquele Guardião Celta Ali eu não passava por cima Aí meus dois Ah o bom que os dois Vão voltar no mesmo tempo Ah esse aqui Eu acho difícil A gente perder mano O deck do G é bem inferior Assim ele é bem mais pesado O deck do G A chance de secar o deck dele Mano eu tenho um monte De nível 4 Com 1.800 e 2.000 de ataque Ele tem Um bicho de 2.000 e pouco Que Pra Pra poder usar O cara precisa fazer Um malabarismo Um xadrez 4D 3 montes De 2.500 Que isso aqui É uma sombra escavadora Ah não Vamos ganhar Com o normal aqui Esse aqui das antigas Peixe de 7 cores E pera Ele tem 7 cores mesmo Verde Azul Não Azulzinho claro Roxo Vermelho E o amarelo Na cauda E aquele verdezinho Conta também? Deve contar né Aí dá 7 Ah não Mas Ah não A cauda dele é vermelho E no finalzinho Tem uma cauda laranja Não tá Entendi Olha que o vídeo Se tornou né É porque eu vou ganhar agora Vai dar incrivelmente 7 Ah não Não vou ganhar agora não Ele vai ficar com Exatamente 100 de vida Ah não Tem o caribouzinho Beleza Tancou um turno Yugi Mas é isso 7 Verde Azul fraco Azul Ah não Tem 3 É não Verde Azul fraco Azul Roxo Vermelho Laranja Isso vai considerar A cor da cauda né Ó Na japeçonhenta Vai vai Mais um guerreiro Desculpa do gaste Não não é E agora a gente vai finalizar Isso aqui E Não sei se talvez O episódio próximo Vai ser o último Porque eu provavelmente Vou fazer um duelo reverso Com os Com os duelos do Orixal Que não apareceram aqui No caso esses daqui Vamos ver se a gente consegue ganhar Não sei E aí E aí